Mais uma questãozinha do Enem 2014 para você da área química. Agora vamos falar da questão meia-meia da prova amarela. Observa uma coisa importantíssima. Esse tipo de assunto da redução do enxofre nos combustíveis tem sido debatido três vezes em seis anos pela UERJ duas vezes no Unificado, no Sede Gran Rio, uma vez na prova da Unigam Rio do ano passado e esse ano na prova do Enem, onde ele discute para você, inicialmente, que há algum tempo atrás os combustíveis tinham uma dosagem maior de enxofre dentro dele. Atualmente, os novos combustíveis têm um teor de enxofre reduzido. O que a questão vai querer? Qual foi o percentual de redução que houve? Essa é a ideia do processo. Então, ele começou lá dizendo para você assim, o diesel é uma mistura de do carboneto e também apresenta enxofre em sua composição. Muito bem. Esse enxofre é um componente indesejável, pois o trióxido de enxofre gerado é um dos grandes causadores da chuva ácida. Nos anos 80, não havia nenhuma regulamentação e você tinha 13 mil ppm de enxofre. Opa! O que é ppm? Parte por milhão. Significa a massa em gramas de soluto que eu tenho em um milhão de gramas de solução. Em cada um milhão de litros, desculpe, de gramas do diesel, eu tenho 13 mil gramas de enxofre. Então, mais fácil de pensar em ppm é pensar em 10 a 6 ou um milhão de gramas do combustível, para que eu analise a proporção de enxofre mais facilmente. Então, na década de 80 era isso. Depois você, em 2009, passou a ter 1.800 ppm. E aí, em 2012, você caiu para 50 ppm de enxofre, ou S50. E aí, o que ele vai fazer? Você vê que ele não se estabeleceu no 1.800. Ele especificou o 13 mil e o 50. Então, com certeza, o que ele vai perguntar é qual a redução que houve dos anos 80 para os anos 2012. Então, vamos pensar? Nos anos 80, eu tinha 13 mil ppm de enxofre no combustível. O que significa dizer que em um milhão de gramas do diesel, eu tinha 13 mil gramas de enxofre. Beleza. Fica mais direto de fazer. Em 2012, eu tinha 50 ppm de enxofre. O que significa que em um milhão de gramas, ou 10 a 6 gramas do diesel, eu tenho 50 gramas. Espera aí. Se eu tinha 13 mil gramas e ainda tenho 50, qual foi a redução? 13 mil menos 50. Opa! Eu tirei 12 mil 900. É muita coisa. A melhoria foi extraordinária. E aí, se essa foi a redução, eu tinha 13 mil. Então, 13 mil é 100%. Eu tirei 12 950. Então, eu vou ter x%. Multiplica cruzado. 99,6% foi a redução. O que é excepcionalmente bom em termos ambientais. Portanto, a sua resposta é a letra D da questão. Ficamos por aqui. Até a próxima questãozinha, que daqui a pouco a gente resolve. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho